Um adolescente foi assassinado a tiras no bairro do Fundão, zona norte do Recife. A moça estava semi-nua. Ela morava no bairro de Beberibe, ali pertinho. Tinha saído ontem à noite de casa sem avisar a família para onde ia e a família acabou recebendo a triste notícia de que a moça, 16 anos apenas, estava morta. Confira. Eram 10 da noite quando os moradores escutaram o barulho de vários disparos. Pouco tempo depois, eles encontraram o corpo da adolescente neste trecho da rua Major Davino que fica no bairro do Fundão. A polícia militar foi acionada e a área isolada pelos PMs. Segundo o CIODS, a ligação foi anônima e quem ligou disse que escutou alguns tiros e que havia uma mulher deitada aqui na rua. Ela está praticamente sem bermuda. Na verdade, está sem short, né, Cabo? É. A gente pode observar? É, está semi-nua, né? Está semi-nua. Minutos após o crime, um irmão da vítima chegou ao local. O rapaz, que preferiu não gravar entrevista, disse que Camila Gabriela, de 16 anos, havia saído da casa onde morava, que fica em Beberibe, no início da noite e não falou para onde ia. O irmão da adolescente ainda revelou que ela era usuária de drogas. Por esse motivo, a polícia acredita que um acerto de contas pode ter sido motivo do crime. Morava aí em Beberibe, tem o endereço. Não sabe o que a adolescente veio fazer? Não, não sabe. Não sabe se foi problema de droga, não sabe se foi alguma rincha, não sabe nada.